E a toda a organização da Feira do Livro, é o Teatro Baltasar Dias. No meu caso, no caso da doutora Catarina Faria, que fez o convite para integrarmos esta Feira do Livro, assim, os três. Espero que tenham gostado deste fim de tarde connosco, foi um prazer enorme. Falo por mim, acho que falo por elas. Foi um prazer mesmo estar aqui com vocês, a partilhar música portuguesa. Foi uma coisa muito relaxada, é muito descontraída. Não foi, acho que foi, pelo menos, não foi o concerto mais virtuoso do mundo no que, se calhar, à música diz respeito. Mas acho que foi uma partilha muito bonita da nossa parte convosco e esperamos mesmo que tenham gostado. Muito obrigado a todos, obrigado ao Artur e à adotação pelo som. Juliana, uma grande sala de palmas. Juliana, é mesmo. Só mais uma coisa que eu gostava de dizer. Porque coincidência, com certeza, nós, por acaso, nós os três já acabamos por ter estado em programas de televisão e não acho de tudo que a música deva ser um concurso ou que deve haver uns melhores do que os outros. Acho que a música, tal como tanta coisa, como se calhar quase tudo na vida, deve ser uma coisa que é partilhada, que deve ser apreciada. Não tem de haver o melhor. Há tanta coisa boa e, na diferença, somos bonitos. Muito obrigado. A Juliana chegou a ter venido a Voice Feeds ainda há pouco tempo e eu tive venido a Voice Portugal. Isso não interessa para nada. Só vos queria dizer, e sem dar destaque nenhum, só vos queria dizer que a Juliana Anjos, neste momento, está a participar no Windows e o vosso contributo. Eu gosto de ter um produto que pode ser muito importante para ela continuar e, obviamente, não é tarde a destacar ninguém aqui, mas, realmente, aos chaves à noite, se quiseram guiar na televisão, sem fazer publicidade, descobram qual é o canal que está a dar. Mas, se puderem dar um contributo à Juliana, são 60 centímetros mais, Eva. Pá, isto parece agora que estou indo num programa de tarde. Mas são 60 centímetros mais, Eva. Mas a verdade é que, às vezes, uma pequena moeda é um cafezinho e podem realmente ajudar esta miúda. Se calhar daqui a uns dias podem ajudar a Júlia. Podem-me ajudar a mim, whatever. A seguirmos o nosso sonho de alguma forma. Não, volto a repetir, acho que a música não deve ser um concurso. E estas coisas valem exatamente para isso, para ela mostrar, para a Júlia mostrar, para eu mostrar o que estamos a fazer e o que, se calhar, fazemos melhor. Portanto, se puderem dar o vosso contributo, era bom.